Oh Lady, Lady, John Steins Tonight means Tonight Galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal do Porcão Games Pra você ganhar esse controle aqui É só você se inscrever no canal E quando chegar a 3 mil inscritos Eu vou estar sorteando pra você Esse controle Android Pra você jogar no seu celular Galerinha Eu vim aqui avisar pra vocês que o canal Do Porco mudou pra Porcão Games Isso mesmo, mudamos o nome, antigamente era Era Porco Borrachudo Porque eu sou muito fã do meu amiguinho Rato Borrachudo E eu me inspirei nele pra começar este canal E tem muitas pessoas que Eu estava perdendo muitos inscritos Por as pessoas não compreenderem E pensar que eu estou tentando Imitar o rato borrachudo Eu não estou tentando imitar o rato borrachudo Esse canal eu comecei pra me divertir O canal eu comecei na brincadeira E o canal está tomando proporções De profissionalismo Então estão fazendo um trabalho sério Pra você se divertir Junto comigo E eu junto com vocês Porque o que me faz divertir nesse canal É os comentários Dos meus parceirinhos Meus coleguinhas Então chama papai Chega E eu não queria galera Ficar assim como a sombra Do meu amigo rato borrachudo Porque eu tenho certeza que meu amigo rato Não se importa nem um pouco Em uma homenagem linda Igual o canal do porco Que estava fazendo para ele Mas eu resolvi mudar o nome também Até porque eu também não estava muito bem Me achando muito bem confortável Com esse nome de porco borrachudo Até porque até o final O final do nome era borrachudo E parecia muito com o canal do rato borrachudo E algumas pessoas estavam tentando confundir Mas assim mesmo Vou continuar com o canal Vou trazer gameplay para vocês Vou trazer melhores Tops melhores Jogos para Android Tops melhores momentos De Clash Royale Outro tipo de jogo Jogo para PC Vou mostrar o meu PC Games Que eu estou montando para vocês É um PCzão da hora Beleza pessoal Então eu peço para vocês Se inscrever E acompanhar Agora que nós chegamos A casa de 500 inscritos E se você se inscrever A gente fica mais perto De 3 mil inscritos E quem sabe um dia Chegar a 100 mil inscritos E nós receber a placa De 100 mil inscritos É só você se inscrever No canal Beleza galerinha? Então se você também Joga Cartola FC Eu vou fazer um vídeo Rapidinho de Cartola FC E boto aqui para vocês Esse é o recadinho do canal Do porcão Games O antigo porco borrachudo Então abraço para todos vocês Fiquem com Deus E os haters Continuem aí Dando visualização E dando dislike Que o porcão não está nem lá Quanto mais haters que tiver Dando visualização e dislike Eu acho é bom E comentando Beleza? Porque vocês comentam Eu denuncio vocês E vocês ficam comentando Com as paredes Porque só quem é comentar Aqui no canal do porcão É os meus coleguinhas Que estão se inscrevendo Para realmente acompanhar O canal do porcão Os haters vão conseguir comentar Mas os coleguinhas Não vão ver Os seus comentários Absurdos Que tem gente que vem Só para tentar destruir A autoestima De outras pessoas Ok? Então abraço a todo mundo aí Dos que gostam do porco Dos que não gostam Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!